Hey, muito bom dia a todos, bem-vindo a mais um episódio da Estação Baker Street, Lisboeta, a Estação Picoas. E eu esqueci-me de dizer-vos uma coisa que, neste átrio que é o fluxo da memória, esqueci-me de dizer que isto, neste átrio, há uma entrada parisiense, feito por Hector Guimardes, mas esta entrada, simplesmente, é uma réplica do Hector Guimardes, oferecida pelo Metro de Paris. Por isso, hoje vamos sair na entrada Hector Guimardes, construída no início do século XX. aqui estamos nós por cima do fluxo da memória da Estação de Picoas, aqui é o acesso rato, e agora vamos sair na entrada Hector Guimardes. Mas simplesmente a entrada desapareceu, porque, sinceramente, a entrada está em renovação. Sinceramente, deixaram aqui uns rastros de soldadura. agora, agora vou explicar o que aconteceu aqui, e porque é que estão aqui estas barras normais do Metropolitano. A entrada desapareceu, porque esta entrada Hector Guimardes está em remuneração, estão a restaurar a antiga entrada Hector Guimardes, oferecida pelo Metro de Paris em 1998, e simplesmente vão dar, vão oferecer a entrada novamente para em novembro de 2024. E é isso que eu tenho a dizer a todos os entusiastos do Metro de Lisboa, que gostam do Metro, simplesmente esta entrada Hector Guimardes do Metro de Paris, vai estar de volta em Picoas, por aí em novembro de 2024. Obrigada, não perca mais descueta sobre tecnologia. Adeus!